O Superior Tribunal de Justiça nega biscópios a executivos alagoanos que negociavam títulos públicos fraudulentos. Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal no conhecido Escândalo dos Precatórios. O pedido de execução de pena foi encaminhado à sexta turma do STJ, depois que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região absolveu os três executivos da acusação de emissão fraudulenta de títulos e manteve a decisão que os condenou pelo delito de gestão fraudulenta. De acordo com o Ministério Público Federal, os três executivos vendiam títulos públicos fraudulentos emitidos pelo governo do estado de Alagoas. Nessa transação, os executivos movimentavam recursos superiores à capacidade financeira do banco onde trabalhavam. Ao analisar o caso, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que não há dúvidas de que a denúncia descreve o modelo de gerenciamento de mercado com o objetivo de obter vantagens de forma ardilosa. O ministro ressaltou ainda que o crime de emissão fraudulenta de títulos não necessariamente tem a ver com a gestão fraudulenta. Com isso, os ministros da sexta turma negaram o pedido da defesa. São crimes autônomos, em que pese possamos aplicar como um instituto da defesa o princípio da consunção, a lei deixa muito clara e tipifica as condutas de formas totalmente diversas e autônomos. Sendo punida, então, a gestão fraudulenta com pena de 3 a 12 anos de reclusão, enquanto a gestão temerária ou emissão de falsos títulos de 2 a 8 anos. Obrigado. Obrigado.